Violência contra a mulher, esse é o nosso tema de hoje. E a convidada, Luiz Eluf, ela é advogada especialista na área. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Uma em cada cinco mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar. E em 49% dos casos, o agressor é o marido ou companheiro. Você conhece algum caso famoso ou alguém que foi vítima da violência contra a mulher? Não, por enquanto não. Sim, conheço. Ainda não. Conheço, só que agora não lembro, né? Sim. Já, já conheço. Já ouvi falar. É, no Ponto do Onze, uma colega estava descendo e levou uma facada de um ladrão. Já conheci uma amiga. É, eu conheço, mas a pessoa não quer tomar atitude o caso dos filhos. Sim, conheço, eu já fui vítima. Casos famosos eu conheço bastante pela televisão, né, há vários casos que a gente já ouviu falar. E todos os dias no noticiário a gente sempre ouve falar de uma mulher maltratada por um homem, né. Na minha família mesmo tem alguns casos de mulheres que já passaram por isso. As vítimas dessas agressões são amparadas pela Lei Maria da Penha. Após fazerem o registro, elas podem solicitar as medidas protetivas, como, por exemplo, o afastamento do agressor. 98% da população já ouviu falar nessa lei. E dados impressionantes mostram que 70% consideram que a mulher sofre mais agressão dentro da própria casa do que em locais públicos no Brasil. E você já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Já sim, é a proteção contra as mulheres. Ah, por favor das mulheres. Já, já vi sim. Já ouvi sim. Sei. É uma delegacia que denuncia a violência contra a mulher. Já ouvi falar. Sim. É uma lei de proteção contra a mulher. Sei um pouco. É para as mulheres que sofrem violência doméstica dentro de casa, né. Já. É, que proteja a mulher de... Homem que espanca, né. Conheço sim. É, uma lei, uma delegacia que existe para proteger a mulher. Conheço a Lei Maria da Penha, foi uma mulher que foi vítima do companheiro e a luta dela gerou essa lei. Então, essa é uma lei, né, que foi feita a partir de uma mulher que foi, que era maltratada pelo marido, né. E a partir de agora, toda mulher que é maltratada, ela pode, enfim, pedir aí na justiça para o marido ser condenado, né, cumprir uma pena. E você já precisou recorrer à justiça ou à polícia por causa de alguma violência cometida contra a mulher? Já. Já. Não, eu mesmo não, né, mas já conheço pessoas que foi. Graças a Deus até hoje não. Não. Não, ainda bem. Graças a Deus não. Não, por enquanto não. Não, nunca precisei, graças a Deus. Não, eu ainda não precisei não, porque eu sou, eu não quis casar. Eu tenho medo dessas coisas. Quando eu me separei do pai do meu filho, ele me ameaçou, ele me bateu, eu precisei da polícia para fazer a medida, aquela medida que você tem protetiva, para ele não se aproximar de mim e mudei de cidade e tudo mais. Não, eu ainda não, graças a Deus, né, mas se o dia precisar, pelo menos a gente sabe o que fazer, né. Violência contra a mulher é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca. Luísa Nagib Eluf é formada em Direito pela USP. É procuradora de Justiça de São Paulo. É autora de dois livros sobre os chamados crimes passionais e de um sobre jurisprudência e doutrina. Colaborou na redação da Lei 10.224, que transformou em crime o assédio sexual no ambiente de trabalho. Atualmente, Luísa Eluf ministra cursos de Direito Penal em prol da Enasp, a Estratégia Nacional de Segurança Pública. Cursos estes organizados pelo Conselho Nacional do Ministério Público em todo o Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo o nosso canal agora, o acesso, através do YouTube. YouTube barra programa PDE. Ali você encontra todos os programas já exibidos. Desde o primeiro até agora, ele é atualizado semanalmente. Se você perdeu algum programa, se você gostaria de rever algum programa, basta acessar esse canal. YouTube barra programa PDE. Lá você encontra todos os programas. E temos também o nosso WhatsApp. 11 98 200 35 99. 11 é o código da operadora. 98 200 35 99. Ali você pode mandar a sua crítica, sugestão, elogio, seu vídeo. Se de repente alguma pergunta ao nosso entrevistado, alguma sugestão ao programa, você pode enviar diretamente a esse número. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Luísa Eluf. Ela é advogada e especialista em Direito da Mulher. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Prazer recebê-la aqui. Igualmente. Doutora, tanto se falou, tanto se fala da evolução do direito da mulher, do respeito à atividade da mulher. Infelizmente, a gente ainda presencia alguns casos de discriminação, alguns casos de preconceito. E alguns casos também que a mulher, ela fica num segundo plano. Como a justiça, como o direito, especificamente no Brasil, eu gostaria também de falar depois um pouquinho do direito internacional sobre isso, mas como o direito brasileiro tem evoluído nesse aspecto? O direito brasileiro tem evoluído bastante. O que não está evoluindo é a própria sociedade. Então, eu escrevi o livro A Paixão no Banco dos Réus pra mostrar que muitas vezes essa convicção, esse padrão, a Constituição Federal, já equiparou, em 1988, equiparou os direitos dos homens e das mulheres. Então, na lei nós estamos asseguradas. Mas, no cotidiano, é que isso ainda não se cristalizou. Então, o sujeito fica com ciúme da mulher, acha que está sendo traído e acaba por assassiná-la. Nós tivemos muitas mortes de mulheres ao longo da história do Brasil, desde o Brasil Colônia até os dias de hoje. E no livro que eu escrevi justamente pra mostrar o absurdo dessa situação, eu começo contando um caso de 1873, em que um desembargador no Maranhão, Pontos Visqueiros... Ah, 130, mais de 180 anos. É, no tempo do Brasil Império, sob Dom Pedro II. Ele assassinou uma moça, ele tinha 62 anos, apaixonou-se por uma moça de 15 anos, mas ela não queria se casar com ele. E aí, então, é todo um desencontro de vontades, de condutas, e ele acaba assassinando essa moça. E de lá pra cá, não muita coisa mudou. Nós temos aqui, o último caso do livro é o caso do Misael Bispo de Souza, que matou a Mércia Nakajima, era sua colega de profissão, foi colega de escritório, ele foi um policial... Foi aquele caso que o carro foi jogado numa represa, e ela foi encontrada morta dentro do carro, mas antes do carro ser atirado no fundo da represa, ele havia baleado a moça, mas ela ainda foi jogada na água viva, mas ela estava com três tiros e o laudo deu que ela morreu por afogamento, na verdade. E tudo isso é tão macabro que é preciso estudar que conduta é essa, que padrão de comportamento estranho, bizarro, autoritário, explorador. É algo escravagista até. E ela acaba pagando com a vida. O incrível é o homem se achar no direito de matar quando a mulher diz, eu não quero mais você. Não, ninguém tem o direito de matar ninguém, independente de ser homem, mulher, isso é lógico, mas a violência contra a mulher é que, infelizmente, ela cresceu e tem que ser combatida. Sim, mas veja, você está numa briga entre dois homens, pode chegar um momento em que assim, é ele ou eu, então o sujeito mata. Ele pode matar por legítima defesa, pode matar por excesso na sua reação, ele achou que o sujeito estava armado, mas não estava. Ou então, briga de vizinho, que acontece muito, né? O sujeito xinga o outro todo dia, todo dia. Motivo fútil, às vezes que... É, e um dia o sujeito mata. E você entende, ele perdeu a cabeça, porque ele foi provocado durante dez anos. Um dia ele matou. A nossa justiça tem lidado com esse tipo de questão. Agora, quando é a mulher que morreu, você pode procurar a causa e você vai encontrar um ex-marido, um ex-namorado, ciumento, inconformado por ter sido trocado por outro. E isso é absolutamente alarmante. Foram 100 mil mulheres que morreram assassinadas no Brasil nos últimos dez anos. 100 mil mulheres? 100 mil. E o lugar perigoso para a mulher é sua casa. Essa seria justamente a próxima pergunta, porque pelo menos o que a gente escuta e índices da polícia provam o seguinte, que o álcool é o grande vilão da história também. Porque normalmente começa uma discussão, o marido está alcoolizado, está no seu juízo perfeito e aquilo ganha uma proporção maior e ele acaba agredindo, às vezes com violência, às vezes é fatal para a mulher. Mas eu não culparia o álcool. Veja bem, o álcool é uma desgraça. Eu vou lhe dizer que os homens, se a mulher morre em casa, os homens morrem no bar. No bar. Não precisa dizer mais nada, porque estão todos bêbados, eles não sabem nem porquê, mas para algumas pessoas o álcool desperta uma agressividade, uma violência impressionante. Não são todos iguais. Alguns ficam apenas embriagados, jogados no chão, não oferecem risco. Outros se tornam monstros. Eu não sei exatamente porquê essa variação de comportamento. Mas alguns ficam violentos e aí o homem vai encontrar outro homem no bar e eles vão brigar e, em geral, é lá que acontecem os homicídios. Já a mulher, ela é assassinada dentro da sua casa. Então, às vezes, alguma amiga minha me diz, olha, a minha filha está estudando no período noturno e ela tem que sair da faculdade às 11 da noite. Eu estou preocupadíssima. Aí eu digo, não se preocupe, porque a mulher na rua, dificilmente, ela é alvo de uma agressão, um homicídio, uma briga. É claro que os assaltos e os roubos, eles acontecem tanto para homens quanto para mulheres. Aí não é uma questão de gênero. E é mentira dizer que os ladrões preferem as mulheres. Não preferem. Eles preferem quem tiver com o carro que eles querem ou com o relógio que eles querem. Enfim, o critério é outro. Mas não se preocupe com a sua filha transitando altas horas da noite, que para ela não tem perigo. O perigo é para o homem. Porque 75% dos assassinatos cometidos contra homens foram fora de casa, na rua, na briga de trânsito. Tem gente que sai nervoso, armado, com arma dentro do carro, aí o sujeito passou na frente dele, cortou o carro dele, sai a tira. Uma discussão boba pode ser fatal. E acaba matando. Então, o álcool é claro que é um fator criminógeno no final. Inclusive, os dados estatísticos, por isso que eu comentei com a senhora, se eu não me engano, foi em Diadema que teve há um tempo atrás a lei seca. Isso, que fecha o bar, acabam os homicídios. Diminuiu drasticamente. E mesmo a violência contra a mulher diminuiu muito na região. Também, a violência contra a mulher, é interessante que ela aumenta as segundas-feiras. Então, nós estamos pensando, mas por que segunda-feira tem fila nas delegacias da mulher? Por causa do fim de semana. O sujeito bebe e bate na mulher. Mas por que ele não bate no amigo dele? Por que ele não vem extravasar essa sua violência em outro lugar? Ele vai justamente em cima da mulher. É porque existe um padrão social. E, obviamente, que o bêbado vai chegar em casa e vai encontrar uma mulher brava com ele. Por que é que você bebeu? E aí que o sujeito fala, não te devo satisfação, bate na mulher, estupra a própria mulher. Por que existe isso? Não é porque a mulher é casada com alguém que ela é obrigada a manter a relação sexual com ele. Se ela não quiser, ela se nega. Mas aí ela apanha, ela sofre, às vezes, golpes muito violentos que podem matá-la. E se não mata, ela fica bastante machucada. Então, você vai à delegacia da mulher, elas estão quebradas, elas estão queimadas, elas foram espancadas. É uma tragédia. É uma tragédia que precisa mudar. E para mudar, nós temos que mudar a forma de enxergar a mulher dentro da família e fora da família. Mas e os casos que, infelizmente, também acontecem? Às vezes, a mulher, por uma questão de... Ou medo. Muita gente fala de vergonha, mas eu acho que acontece mais por medo. Ela não denuncia o agressor, no caso, o marido ou o companheiro. Ela não denuncia. Ela prefere sofrer, calada, e não toma iniciativa. Isso ainda costuma acontecer? Sim. Isso ainda existe. E também o que costuma acontecer é que, na hora que ela apanha, ela vai para a delegacia, ela faz, ela dá a notícia do crime, é instaurado o inquérito, depois ela desiste. Aí ela volta lá e fala, ah, eu quero fazer as partes. Por que isso? A mulher, muitas vezes, ela não quer se separar do marido. Ela apenas quer que ele a respeite e que ele respeite os filhos. Porque existem muitos maridos que não batem apenas na esposa, mas batem nas crianças. Então, é uma desgraça completa dentro de casa. O que é que a lei Maria da Penha prevê para esses casos? Que eu acho muito importante a lei Maria da Penha. Ela é uma lei que cuida não apenas da vítima, mas da família da vítima, dos filhos e do agressor. Então, se nós cumpríssemos essa lei Maria da Penha, da forma como ela foi escrita, as delegacias de defesa da mulher teriam atenção ampla também ao agressor que quisesse se tratar. Que não é obrigatório. Mas nós temos aí exemplos de que, quando se faz com o agressor, o que algumas igrejas fazem com alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos... Não, trabalho espiritual é muito importante. Senta todo mundo lá. Então, trocando ideias, nós conseguimos evitar novas agressões. E, às vezes, a família consegue restaurar os seus laços e continuar como uma família. A mulher, ela, em geral, quer que o marido a respeite. Quando ela vai para a delegacia, ela não quer que ele seja preso. Isso é um sentimento que eu não vou dizer que seja bom para ela ou ruim, mas, na verdade, é como ela está na relação. Então, ela... Ela quer ser protegida. Ela não está preocupada em prender o esposo. É, às vezes, ela não quer. Ela fala, é o homem com quem eu me casei, eu tive filhos com ele, pai dos meus filhos. Então, eu não quero que ele seja preso. Às vezes, ela depende economicamente dele. Às vezes, não. Ela é totalmente independente. É até ela que sustenta o sujeito. Mas ela gostaria de continuar com ele desde que ele agisse de forma civilizada. E é o que ele não está fazendo. Então, se nós cumprirmos a lei Maria da Penha, nós vamos ajudar essa família. Nós precisamos de uma intervenção do Estado para restaurar a família, porque, muitas vezes, esse é o desejo da mulher e também do marido. Que precisam de um acompanhamento, que pode ser psiquiátrico, pode ser psicológico ou de assistente social. Então, precisa que um homem fale para o outro que ele tem que parar de bater na mulher. Que isso não é certo, que isso só leva à desgraça, à tragédia da família, dele mesmo, que ele tem que se controlar. Então, são padrões de comportamento que precisam ser mudados. E a lei Maria da Penha ajuda muito nisso. Nós temos também todas as garantias constitucionais de integridade física, sexual, psicológica, moral e patrimonial da mulher, hoje. Então, em termos de leis, o Brasil está bem. Nós estamos muito mal em termos estatísticos, porque as coisas acontecem. E na estatística também, existe uma classe social onde a incidência é maior, classe baixa, classe C, D, E, classe A, B, classe média? Ou isso é um parâmetro que se divide quase que igualitariamente entre todas as classes sociais? É. É algo que permeia todas as classes sociais. Esse comportamento, ele não é um comportamento de classe social. E existem países aí no mundo que têm uma abordagem da condição feminina que é uma forma absurda, totalmente desrespeitosa com os direitos humanos da mulher. Porque a mulher tem direitos humanos também, né? Inclusive, tem países que, pelo simples fato da mulher não profetizar a mesma fé, que é a oficial do país, ela é vendida como escrava sexual. Verdade. Isso é uma coisa terrível. E é uma coisa interessante. Você vê que esses países onde a repressão contra a mulher é muito grande, a mulher não pode dirigir veículo, automotor nenhum. E eu fico pensando, por que eles não deixam dirigir? É porque dá uma autonomia à mulher, uma independência, o fato dela poder entrar num carro e ir para onde quiser. E, por outro lado, também não pode sair sozinha às ruas. E há locais em que elas têm que se cobrir inteiramente, deixando apenas um tulezinho na altura dos olhos para poder enxergar sombras, vultos. Então, isso é de uma maldade, de uma crueldade, um desrespeito imenso pela mulher. A imagem da mulher, normalmente, no exterior, quando se fala da mulher brasileira, ela é vendida meio assim como uma mercadoria. Mas quem vende isso? Porque mostra-se a mulher seminua. Mas são os homens que estão vendendo esse produto mulher. Mas existe uma aceitação feminina também disso. Então, eu não vou dizer para você que algumas mulheres não gostem de ser vendidas. Se elas quiserem, o problema é delas. Não vou dizer que o sexo é uma coisa que só os homens podem fazer, as mulheres também podem. Não tem nada a ver. Mas a questão é você explorar esta mulher. Aí passa a ser crime. Exploração é crime, lógico. É diferente. Mas eu digo que, inconscientemente, às vezes a mulher aceita isso. Por quê? Para se aparecer uma foto também da mulher seminua vendida como uma mercadoria, é porque a mulher concordou em passar por isso. Isso é óbvio. Mas a violência especificamente dita, que eu acho que é revoltante, é, de repente, o homem achar que ele pode espancar a companheira, que ele pode violentar a companheira e que nada vai acontecer com ele. Exatamente. Mas o que foi importante você dizer esse final, nada vai acontecer com ele. Durante muito tempo, nada aconteceu com esses maridos, ex-maridos, ex-namorados, assassinos. Mas a partir do julgamento do Dock Street, no Rio de Janeiro, na década de 70... Caso da Leila Diniz, né? Ele matou Angela Diniz. Angela Diniz, desculpe. Angela Diniz, que era uma mulher maravilhosa. Não era uma mulher fiel, ele sabia, mas você sabe que o coração das pessoas... Quando começou o relacionamento, ele já conhecia, né? Ele já sabia disso, mas ele não conseguiu se controlar e acabou numa briga, ele matou a Angela Diniz. No primeiro julgamento ele foi absolvido, no segundo houve uma tomada de consciência. Porque foi um caso muito famoso e o Brasil inteiro assistia pela televisão a evolução do caso. Isso é muito comum no nosso país e em qualquer país, né? Você ter uma coisa chocante demais, então todos os canais de televisão estão acompanhando as pessoas. O caso entra dentro da casa das pessoas. E foi o que aconteceu com o caso do Doca. E houve uma reação das mulheres aí, porque já não era aquele Brasil ignorante, selvagem de um tempo atrás. E as mulheres, então, saíram às ruas, houve passeata, houve enfrentamento. Houve um grupo uma vez, eu até me lembro que isso não foi no caso do Doca, mas foi no caso do Lindomar Castilho. Da repórter Helena de Gramont, né? Ele matou a... não é Helena, é... Eliane de Gramont. Eliane de Gramont, exato. Ele matou a Eliane... Que era inclusive repórter da Rede Globo na época, se eu não me engano. Ela era repórter da Rede Globo. Ela era cantora e a Eliane de Gramont era cantora e o Lindomar era compositor, só que ele era muito mais velho do que ela. Eles se casaram, tinham uma filhinha de um ano, quando a separação entre o casal aconteceu, foi uma separação traumática. Desculpa, acho que a irmã dela era repórter. A irmã que é jornalista. Exato, exato. Ela era cantora. Ela era cantora e ela estava cantando num bar aqui em São Paulo, na rua Pamplona. Ele entrou e atirou nela na frente de todo mundo. Ele foi espancado depois, quase linchado, pelos clientes do bar, que estavam lá e assistiram. Ele não teve nem essa preocupação com ele mesmo, né? De saber que ele seria preso, porque estava lá todo mundo. Chamaram a polícia. Ele foi espancado e jogado na sarjeta. A polícia pegou o Lindomar na rua, caído, lá acabado. E levou. Ele foi julgado, foi condenado. Ele já declarou várias vezes que se arrependeu. Mas, nesse júri do Lindomar, eu fui assistir. Eu era promotora de justiça na época. Eu hoje sou procuradora de justiça aposentada no Ministério Público e estou advogando. Eu, dentro do júri assistindo, eu ouvia gritaria do lado de fora. Era uma coisa assustadora. Mas Lindomar terminou condenado. E, a partir disso, a partir do DOCA, então, as condenações começaram a se multiplicar. E, apenas para lembrar mais um caso, todos estão no meu livro, A Paixão no Banco dos Réus, que é uma pesquisa histórica que eu fiz dos casos do Brasil, das decisões da justiça brasileira, e cuja intenção é evitar, prevenir o crime passional. Não faça isso, por favor. E aí, nós tivemos o caso da Eloá Cristina Pimentel, que foi assassinada pelo Lindemberg Alves em Santo André. Um apartamento, acho que todos se lembram. Uma moça, a televisão transmitiu ao vivo na época. Foram cinco dias de angústia, de terror, e ele finalmente matou a moça. Ele pegou 98 anos de reclusão. Então, o Brasil está mudando. Se você fizer, você vai pagar. Já foi o tempo em que eles matavam e eram absorvidos, porque a mulher me traiu. E ninguém podia saber se traiu mesmo ou não, não tinha prova. Era o sujeito fazer uma alegação, ela me traiu, pronto. O júri absolvia, o que era um absurdo. Então, claro que melhoramos, estamos melhorando. Mas ainda está um descalabro. Ainda morre muita mulher e ainda é preciso lidar com esse tipo de agressão que destrói as famílias. E que hoje não tem uma explicação para isso. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora. Nosso tempo está se encerrando. E colocar à sua disposição algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade interessante falarmos desse tema, que é o assassinato de mulheres. Também homens morreram. Eu não vou dizer que as mulheres não perderam a cabeça em algum momento. Meu livro traz dois casos de mulheres que mataram seus maridos. Mas a nossa intenção qual é? É trazer a harmonia para o seio da família. É evitarmos essas mortes que deixam crianças órfãs. Muitas vezes a mãe morreu, o pai está preso e as crianças não têm para onde ir. Não tem quem cuide delas. Então, vamos pensar no futuro do Brasil. E por que isso? Para que nós possamos ter famílias mais harmônicas e uma sociedade mais pacificada daqui para frente. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada também. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal. O nosso encontro de equilíbrio é o nosso canal.